E para fechar com o link fechado, é o ZOLU que pediu. E aí gente, aqui é o Matizano e sejam bem-vindos. Mais um episódio de Papas Xiria, um jogo da Fine Plain Studios e Papaluy Akkad. Bem, vamos para mais um episódio aqui, já pelos dias 49 e 50. Bom, certamente o especial de hoje que vocês escolheram, bem, dessa vez, o especial de hoje será o Pork Pepper, que também mais gostei desse especial. Ele garanti duas vezes a gorjeta, que foi o pedido de Turkey. Ainda não tivemos, já nenhum pedido feito. Vamos fazer o especial de hoje. O Pork Pepper ainda não está com as 5 estrelas aqui, também já o especial de hoje. Ou seja, o especial dessa semana. Ou pode ser o especial de hoje também. Today's Special. Bom, não temos nenhuma coisa nova aqui, além das decorações que a gente ganhou nos jogos que a gente fez ontem. E a parada que a gente fez hoje, ontem, a parada que tivemos aí com os maiores e melhores clientes desse restaurante. Bem, dia do pagamento, ganhei 245 mil, no dia do pagamento, tivemos um novo cliente e um novo ingrediente, dia 49. E aí, o som está desativado, porque vai falar melhor aqui no início do vídeo. Bem, vamos ir para esse episódio aqui, já também um jogo muito bom de jogar. Papá, Papá X e Ria é um jogo ótimo de jogar aqui, também que é um jogo bonito, Papá X e Ria. Bem, certamente mais um cliente está na mesa. Eu tenho pedido o especial de hoje, o Pork Pepper. Ansiosa para comer. Certamente o Pork Pepper são esses ingredientes, certamente eu não consigo decorar esse ingrediente aqui. Certamente escolheu esse negócio aqui, esse daqui, aí depois escolheu esse negócio aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Lembre o확ne, olha aqui. Molho o Brasil para fechar com ofo. Molho o BBQ pra fechar com ofo. Molho o BBQ pra fechar com ofo. Preciso virar o pão pra que não esteja tão quente. turu que está pela quarta vez em seguida já nesse restaurante aqui a sanduicheria é onde ia criar os sanduichis aqui opa já é pronto para virar já é o terceiro que está no lugar tem que adiantar as coisas aqui vamos ficar uma pista opa já precisa virar um negócio e precisa já finalizar os pratos sem pratos de mudagem que falta é pintar opa já sabe que precisa finalizar os dois pratos esse é o meu prato e o segundo prato ou seja o terceiro basicamente já tem os pratos de sanduichis já prontinhos o mate também que pediu os poucos férios e aí Opa! Já esteve pronto! Já esteve firme, para fechar com o mono-babequio e filme em cima do pão. E eu tentei essa ingressa de grubos de grubos para fechar o mono-babequio. E eu tentei esses grubos a pedra de grubos para fechar com o mono-babequio. é o pedido 1 de 3 vamos para o cliente no exercício mas também fiz o primeiro medalha de pronta também fiz o bem passado o molho barbecue, umas bordelas aqui tomate cubo bem com cima do pão já está pronto aqui o sanguícho e para fechar vamos experimentar o prato de pedido tem ingrediente aqui em cima da batata frit e para fazer o novo o pão o pão o pão o pão 2 pão o pão mais um cliente, cliente número 6 eu tenho mais um cliente para receber mais um sangue precisa virar esse sangue deixa aqui que é salvo, salvo não impediu pouco, não põe muito até também sem roque, se sentimos a quente eu tenho um pedido para o MoriRush e Comitê para fechar o pedido em Rui eu tenho um negócio aí que está pronto certamente o fato já está pronto aí o pedido eu estou bem, está pronto então vamos já ver quem gostou com um bônus de espera 60% bem perdido de mesa já é o segundo bem perdido de mesa não 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 é 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 Vamos lá. e para fechar com lente fechado é o Zolo, que tem um, uma, e esse tipo de queijo, queijo picolau e vamos prender essa opção de bichinho E o pão não vai brilho, não vai passar, porque está pronto e pedido sim. Tem mais um pico de tronco aqui. Tem mais um prato pronto, é o saco de mar. Gostou! 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 Noventa e cinco porcento da qualidade de serviço. Certamente! Gostou! Gostou! Certamente! Gostou! Dei mais uma para não perder tempo. Quase! Certo! Gostou! Tô enchiou! Bem, vamos continuar aqui, o que nós paramos, vamos para o dia 50, bem antes disso vamos ver o que eu ganho de chapéu, já também apenas um, bem nós ganhamos esse chapéu aqui, que a gente ganhou, e a gente ganhou esse chapéu aqui, é o chapéu medieval que a gente ganhou no dia. Bem, sem mais erongas, vamos para o dia 50, é o ingrediente, o nosso cinquenta, é o dia 50, não sei, a ordinal que é o número 50, bem certo disso, o dia 50, já passamos uns quarenta e nove dias, já com o Papa Jesus, certo disso é o dia 50, o nosso progresso, o progresso daí. Bem, estamos no dia 50 aqui vamos ver, já tem ele que virou, mas não é o dia 50 aqui, vamos ver, já tem ele que virou, mas não é o dia 50, vamos ver, já tem ele que virou. Fiu, souffro aí. A risada é para mim, já tem empresto. Fui, Srila. Fui, Srila. Fui, Srila. Fui, Srila. Saia é? Fui, Srila. Fui, Srila. Fui, Srila. Fui, Srila. Fui, Srila. Fui, Srila. Bem vamos para mais um cliente aqui é o Turu que também está prestes de ser um cliente bem mais um tanguíche aqui já é o terceiro que pode ser um cliente enquanto estamos pintando uma faceta e podemos aderir para o seu cliente é como é que eu esqueci do negócio daqui mas vou adiantar também bom, acho que 50% deve estar saboreto dentro disso, 50% o que? Tchau. Bem, vamos ver, vamos preparar o prato do pedido que já está preparado. Bem, certamente vamos preparar mais um pedido. E também vamos preparar o prato para ele, preparar o prato para ele, preparar o prato para ele, o nome é preparar o prato. Bem, certo, isso pediu. Já tem muita coisa aqui. Opa! Tchau. 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 é como é um Tociféparo e 32 feijões Bem, vamos para mais um vídeo, é o Doan, que também obteve sua medalha de prata, também é um cliente em 1 em 6, desde o 5 em 10 no dia. Bem, perto disso vamos preparar o pedido do cliente em 3, já está bem, vou ter uma parte errada e uma parte certa, tomara que ela goste bem, certamente eu vou esperar que ela goste, certamente é um vídeo diferente, bem, vamos ver se ela vai gostar dela, é mais ou menos, mas foi 16% da área que eu acertei, certamente foi para um nível de satisfação longo, Próximo é um cookie pepper, cookie pepper. Bem, vamos lá, 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 vamos lá E para fechar, o prítico culinário Jojo, o que será que ele vai comer hoje, o que será que ele vai pedir hoje, o Jojo? Sim, ele pediu esse negócio aqui, também pediu esse negócio aqui lá, não, não, ele não, ele não, ele pediu esse negócio aqui, uma saladinha também, tudo no pão, ele pediu uma comida live, o Jojo, bem que é uma comida live, que ele gostava, bem, certo disso, vamos finalizar o pedido 4, opa, opa, e já está pronto o pedido número 4. Bem, agora o que falta é finalizar o pedido com as fritas, o próximo é o 25. Será que o pedido número 5? Só vou começar do curso! Bem, estamos aqui já preparando as bonitas praias. Essa pegou um sacerão dentro de suas fitas, tem muito desejo andar, mas tem as fitas e um pedicito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Próximo trecho é o trecho número set. Vamos lá, vamos lá. 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 Gostou? E como recompensa, uma fita azul. Mais uma vez ganhamos a fita azul. Bem, certo disso, a qualidade do serviço diminuiu esse dia 91%. E nós subimos para o ranking 31. Agora vamos para Rikushuwa. Já está bem, é algo difícil para fazer o mesmo desafio. Música Música Quase! Era sempre, mas dá certo né De novo Música Música É o próximo feriado de outono aqui Halloween É o próximo feriado Música Para o próximo episódio de Papas X de Dia Mas antes de encerrarmos vamos para a parada Um dos maiores e melhores clientes que a gente desbloqueou O Dini está apresentando os clientes A parada de Halloween Com os clientes fantasiados Já também vamos para as alegorias e meu cabo das Papas X de Dia Já também tivemos uma atualização das estandares Com os clientes satisfeitos Nível de satispação Música 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 os carros usados a luz da paparou e a cátia também tivemos uma coisação do clipe bem terminou aqui já o episódio também nós vimos a parada dos maiores e melhores ventes já desbloqueados bem certo disso terminamos esse episódio aqui não esqueça de deixar o gostei e se inscrever no nosso canal para ter mais vídeos e mais coisas ao mesmo tempo também não esqueça de curtir a nossa página do facebook e também do google plus a rede social do google então é isso ai sou Matizano e até mais um episódio com feriado de Halloween aqui pelo papas x iria exclusivamente aqui pelo canal Matizano e aí 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 e aí